Dash Skins, o primeiro e único mercado de skins do Brasil. Anuncie suas skins pelo preço que deseja vendê-la e receba seu dinheiro de forma segura. Você também pode comprar skins com preço bem abaixo e revender no próprio site. Entre no link da descrição e confira você mesmo. Presente, professor. Nunca duvide da capacidade do Felpão, velho. Ai, então eu drogo a 1k então. Nossa, tá bom. Olheu. Passa a faca? Passa a faca, passa a faca. 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 Passa a faca, passa a faca, passa a faca. Corri! Caralho! Não, você pula em cima de mim e você me travou. Ah, mano, não é possível. Eu tô muito... Que isso, cara. Ai, é p******. Eu tô muito azarado hoje, cara. Sério, eu tô muito azarado hoje, velho. Ah, Jesus, velho. Ai, Jesus, velho. Passou o xuxa Fomei Tomei mais um, tomou o guarda do gol Um bom H O cara pingando Mano Liga CT Liga CT Liga CT Corre! Como é que corre? Como é que corre? Caras 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 Assina meu perfil Salve para Jaraguá do SUS E a união TNJ Dropa C4 Tem que marcar Marca o L Que isso Me ensina Me ensina Sprayzinho Cremoso Comeu Pega aí Pega aí Pega aí Pega aí Foi Pelo amor de Deus Que isso Fundo não Fundo não Caminhão Respeta Respeta Eu chumão Piro que mate Mano Não Não Falei tudo aqui Eu escutei alguma coisa Quebrando Nossa Meu Deus do céu O tomate Pude Salve galera Tô aqui rapidinho Só pra falar Sobre o próximo campeonato Da M Cup Games Um Camp 5x5 Pra você jogar com seu time E disputar até 400 reais Que será o prêmio do campeão Entre no Instagram deles Que está na descrição Pra escrever seu time A taxa de inscrição É de apenas 40 reais por time Agora fique com o vídeo E tamo junto A monstria Could be out Come I have the bomb I just fell through the fucking map Wait This game sucks This game is so fucking bad This game has been out for 20 years I just fell through the fucking map What the fuck was that No No Bangão Foi Pulou Amei 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 Olha o clutch Olha o clutch Do cara Olha lá Olha 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 É Phelps Olha o clutch Do único cara Que tem colesterol Aceitável No Olha lá Que belêna Que belêna Que belêna Nossa Tão falando que o Phelps Tá cheatado Nossa Phelps, você quer se defender? Não, tô tranquilo Phelps O Phelps, diz uma coisa Essa camisa que você tá usando no cartaz aqui É tamanho o que? M? G? É Essa é M Essa é M É M Pra fazer pro Boltz, precisou de quanta lona de caminhão? Pra fazer pra ele Olha lá Olha lá Vai lá Vai aí, voltaram A gente não recebeu uma gigantesca lá? Meio, 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 meio de novo Vai meio de novo Vai meio de novo Vai meio de novo Cuidado aí Vamos com a sapão Deixa que o meu tomo agora Mano, é Os cara não tá muito bem de grana Cuidado do atropelo fundo Relaxa, meio, meio Não, meio, não O cara me matou cego Tem três Bom, é O cara me matou cego Vai jogar bola, né Cid O Paz tem O Paz tem Ah, ô gata Volta pra mim, gata Olha o que eu fiz, gata Olha lá Professor Pardal Ah, eu já sei Eu já sei Ah, eu já sei Imagino Meu Deus Eu já imagino, velho Eu já sei, velho Olha lá Todo mundo correndo Ele não viu ninguém Smocou o bomb E é ninja, meu amigo Eu conheço Eu conheço Eu conheço Ah, o professor Pardal Meteu ninja, velho Vai chegando no despacito Vai chegando no calminho Não tem mais granadas pra fazer O time da Nova Z Isso pode ser letal A Kame aparece Que bala da Kame Tem a K agora também Ela já avistou Erra o primeiro disparo A K já levou a primeira Vai ser pra cima da Kame Não A Kame acerta o disparo Que mo... Heitor Cavalio vai com duas vezes, meu querido Eu não fui safar Tem um L Melhor de você Que isso? Esse teu pé joga pra car... Joga muito Nossa, tá bem Isso é pra player, meu Isso é pra player Não é essa Que você vê ali, não É verdade É verdade Tinha dois tapetes que eu vi Nossa É louco Eu quero essa daí Só outra mal, viu Matou o do... Ai, aconteceu Que telinha Mes 90 Aconteceu É, o cara teve três tentativas Não acertou uma Boa, boa, boa Essa foi boa Falei não Falei não Relaxo Eu tenho smoke, tá? Falei pra cima Vou ver Vou cair Caii Vou passar pra... CT picando Você tá passando... Você tá pegando essa guti aqui, né? Tomou, tomou, tomou Peguei Calma, tô carregando Cosse dois aí Tomou, tomou, tomou Pegue carro Carro esquerdo, atacarro esquerdo Vamos na esquerda Outro Tomou, esse cara tomou Ele já virou Já Agora era o Alice Eu tô na CT, eu tô na CT Ele Tipo... Ah, tá Nossa Ai, ó Ai, ó Mesmo habitat O cara Esmocou, véi O cara Esmocou, véi Nossa senhora Nossa senhora Que isso Tocou Tocou um kit Ganhamos Nossa, velho do céu Um obra do céu A gente morre do céu Um, um, um... Um, um... Four VENTILER Um, um VENTILER One CAT E VENTILER Um VENTILER Onde é o SATE? 4